Meus amigos são paulinos, eu estou aqui com a grande liderança da cidade de São Paulo, o vereador Milton Leite, que nos orgulha muito e está conversando conosco nesse início de mandato que teremos a partir do 1º de janeiro, e ele como presidente da Câmara. Certamente São Paulo sai ganhando, o São Paulo Futebol Clube, assim como os demais clubes, terão na figura de Milton Leite um grande líder para tratar de assuntos importantes da cidade de São Paulo e dos clubes e das associações. Obrigado, Milton. Obrigado, eu, presidente, que o senhor tenha um bom mandato, a frente desse importante clube da cidade de São Paulo. Conte comigo, a Câmara Municipal de São Paulo, a relação institucional e até de amizade é importante para a gente construir-nos em favor da cidade de São Paulo. O São Paulo é uma agoniação expressiva nesse país e no mundo, tem que terá o nosso respeito sempre. Conte conosco. Muito obrigado, Milton. Um grande abraço. Obrigado.